O esquilo tem que devolver meu sorvete. Não nessa estrada de pedregulhos. Isso! Hora de pintar! Eu sou uma artista. Eu sou o melhor pintor. Pintar é divertido. Oh, não! Tenho dó do computador dela. Já sei. Só vou limpar. Espera! Tá manchando cada vez mais. Ah, não! Tá fazendo uma bagunça cada vez maior. Tudo ficou rosa. Ela vai ficar tão brava comigo. Ela tá acordando. O que você tá fazendo? Por que tá me encarando? Você tá estranho. Muito suspeito. Espera um segundo. Meu notebook! O que aconteceu? Você o pintou de rosa! O que é isso aqui? Um canudo? Espera! Sei como salvar o computador dessa meleca. Aqui está meu pobre laptop melecado. Preciso de mais tinta. A solução é colocar mais e não remover a tinta. Branco e amarelo também. E um pouco de roxo. Tão lindo! E talvez um pouco desse amarelo acastanhado. Ok! Tudo pronto para usar o canudo. Vou começar a soprar essa tinta. Com o ar, vou empurrar a tinta ao redor do laptop. Tenho que continuar. Eu gosto das cores diferentes, com certeza. E os padrões e as texturas são muito legais. Uau! Virou uma verdadeira obra de arte. É lindo! Me faz pensar nas ondas do oceano. Mal posso acreditar que ficou tão bom. Uau! Olha o computador dela. Tão legal! Hey! O que acharam do meu casaco novo? Ele estava em oferta. 50% de desconto. Não é simplesmente incrível. Sim, é legal. Também acho. Mas olha a minha jaqueta nova. O que você achou da minha nova capinha? Os brilhos são coisa do passado. Eu tenho pop-its. Tanto faz. Também tenho esse caderno. Decorei com adesivos. Corações e estrelas. E alguns sorvetes também. Quê? Meu caderno é tão sem graça e comum. Não tem como eu ganhar essa. De jeito nenhum. Deve haver algo que eu possa fazer. Tenho esses marcadores. Espera. Acho que tenho um plano. Tenho marcadores e um estilete. Vou cortar a ponta. E fazer mais alguns cortes para ficar parecendo um coração. Olha como ficou fofo. E agora pego meu caderno. Vou usar o marcador como carimbo. E não precisa carimbar apenas corações. Eu tenho corações e estrelas agora também. Viu? Meu caderno também é decorado. E eu não precisei de adesivos. Uau! Não acredito que você fez isso. Preciso me esconder. Já sei. Wendy, volte aqui. Você conhece as regras. Lanches são proibidos. Ela está aqui. Eu sei. Você pode correr, mas não pode se esconder. Talvez você possa se esconder. Não vai ficar assim. Ela já foi? Mereça nota 10 por meus esconderijos. Interessante. Ele é tão inteligente. E lindo. Ei. Isso é pra você. Liga pra mim depois. Quê? Tá falando sério. Acho melhor não. Quê? Tem alguma coisa errada? Ela se acha tão especial com aquela maquiagem. Não é justo. Nem é permitido usar maquiagem aqui. Acho que tenho tudo o que preciso aqui. Vai ser uma aula complexa. Cuidado. Olhe por onde anda. Veja só o que você fez. Foi sem querer. Desculpa. Esses alunos. O que é isso? Não é meu? Mas agora é. Compre sua limonada e chocolate aqui. Oi. Vai querer o que hoje? Quero chocolate, por favor. Claro. Mas não é de graça. Certo. Claro. Peraí. Acho que deixei meu dinheiro cair. Hoje é meu dia de azar. Sem grana, sem chocolate. Desculpa. Pode ir. Por que isso sempre acontece comigo? Preciso relaxar. Ei. O que você tá fazendo? Espero que você arrume tudo depois. A mamãe vai ficar uma fera se vir a sala bagunçada. Peraí. Acho que tive uma ideia. É. Vai dar certinho. Vou pegar essas peças emprestadas. Agora é só cortar o formato do meu pé no EVA. Um pé de cada cor. E formar uma grande pilha. Vou grudar as camadas umas nas outras. Usando cola quente. E pra finalizar, vou aplicar cola na última. E vou colar meu chinelo em cima. Agora é só esperar secar. Em seguida, vou fazer um corte na lateral das camadas. Já tirei o quadrado e coloquei uma caixinha no lugar. Assim, terei o lugar perfeito pra guardar meu dinheiro. Isso significa que não vou perder ele de novo. Oh, você voltou. Tomara que tenha grana dessa vez. Relaxa, eu tenho. Vou pegar. Uh, o verde é minha cor preferida. Aqui está seu chocolate. Regras nunca são demais. Esses alunos precisam de disciplina. Principalmente a Mindy. Oi? Não, fique longe. Fico apreensivo a perto de você. Trouxe uma coisa. É uma forma de pedir desculpas. Espero que você goste de chocolate. Aqui está. Sério? Pra mim? Acho que você não é tão má assim. Então, a gente pode sair mais tarde. Hã? Ei, voltei. Ups. Chinelo legal, Mindy. Super colorido. É bonito mesmo. Mas não é só um chinelo. Saca só. Eu guardo tudo o que preciso aqui. Inclusive meu gloss labial. Nunca se sabe quando vou precisar dele. Essa é minha cor preferida. Você está linda, Mindy. Você está linda, Mindy. Ah, a bondade é sua. É verdade. Você está livre mais tarde? A gente poderia ver um filme. Sei lá. Eu topo. Você tem meu número, né? Uau, essa aula é fascinante. Veja, turma. É muito simples. É mesmo. Ah, é o Andy. E aí, nerd? Não acredito que temos que sentar juntas. Enfim. Abram seus livros na página 14. Ah, odeio essa aula. Hum, acho que está na hora do lanche. Hum, amo chocolate. Deve estar uma delícia. O que você está fazendo? Você sabe que não pode comer na aula. Estou com fome. Ah, sim. Está bom demais. Não acredito no que estou vendo. O que está acontecendo? Ela está comendo cho... Espera. Mas eu vi, eu juro. Fique de olho. Ela é traiçoeira. Isso não tem graça, Wendy. Que coisa estranha. Acho que estou vendo coisas. Hum, agora é minha chance. Estou guardando esses chips faz um tempão. Fala sério. Isso é sacanagem, né? Estão com uma cara boa. Hum, o gosto está melhor ainda. Que maluquice. Não diga que você não está vendo. O que foi agora? Ela está... Bem... Estava... Que? Isso é ridículo. Que decepção, Wendy. Pare de interromper a aula. Concordo. Pode continuar. Vou fazer um sanduíche. Você acabou de dizer... O que? Como ela consegue fazer isso? Não estou entendendo. Deixa para lá. Se a Mindy está fazendo... Acho que posso comer um docinho. Eu sei que tem algum aqui dentro. Achei. O que você pensa que está fazendo? É proibido comer durante a aula? É só um docinho. A Mindy está... Bem, eu sei o que eu vi. Pare de atrapalhar a aula. Isso é muito injusto. Não sei como você está fazendo isso. Shhh. Estou tentando estudar. Vou dar fora daqui. Não pode ser. Adoro uma vitamina feita na hora. Quê? Só pode ser piada. Não é justo. Calma. Respira. Isso não vai ficar assim. Vou esperar. Ai, que refrescante. O que vem agora? A aula acabou. É melhor guardar minhas coisas. Está na hora de ir. O que será que tem para o almoço? Estou faminta. Aí está ela. Está na hora da verdade. Hum. Exatamente o que eu precisava. Calma aí. O que foi aquilo lá dentro? Como você escondeu da professora? Era comida demais. Para. Ok. Eu não esperava por isso. O quê? O que é isso? Por que você está olhando assim para mim? Pegue isso. E coloque os meus óculos. O que está acontecendo? Acho que está bom. Vou pegar isso de volta. Ah. Preciso disso. Não se mexa. Ok. Venha comigo. Sente-se. Está falando sério? Confia em mim. Vai funcionar. Parece espinhas. Só que são comestíveis. Hum. Exatamente o que eu preciso. Hum. São boas. Sabia que você ia gostar. Viu só? Sentar perto de mim não é tão ruim. Oh. Ah, professora. Podemos começar. Obrigada, Mindy. Você é a melhor. Hoje é aniversário da Wendy. Lá vem ela. Oi, Mindy. Que chapéu é esse? Feliz aniversário. Isso é para... É melhor a gente ir para a aula. Você viu aquele filme ontem à noite? Espere aí. E aí eles entraram naquela casa mal-assombrada. Eu jamais faria aquilo. Vou colocar dentro da mochila dela. É assustador demais. Tive pesadelos. Sentem-se, meninas. Temos muito trabalho a fazer. Vamos lá. Psst. Wendy. O que foi? Abra sua mochila. Hã? Minha mochila? Olha dentro da sua mochila. Rápido. Tem uma coisa lá dentro. Hã? Ah, é sério? Tá, deixa que eu faço. Me dá. Olha aqui dentro. Uou! Você trouxe um presente para mim? Ah, não precisava. Muito obrigada. Sei que é o seu preferido. Adoro esse biscoito. Isso é biscoito? Vocês sabem que não é permitido comer durante a aula. Passe para cá. Mas são um presente. Podemos compartilhar. Esse é o pior aniversário da minha vida. Ah, não fique triste. Tá tudo bem. Hum, gostoso. Eu deveria comprar um pacote para mim. Ela vai comer na nossa frente? Talvez haja alguma coisa que eu posso fazer. Eu sempre guardo alguns de reserva. Quê? O que você está fazendo? Shhh. Haja naturalmente. Olha só. Vou precisar de mais uma coisa. Este elástico de cabelo é perfeito. Quê? Não entendi. Senta. Vou colocar o biscoito debaixo do seu vestido. Depois vou enrolar o elástico ao redor dele. Isso vai fazer ele ficar no lugar. Vou fazer isso com mais alguns. Parece um botão chique. Pronto. Terminamos. O que achou? Uau. Que maravilhoso. A professora não vai desconfiar de nada. Silêncio, meninas. Acho que está na hora do lanche. Vou tirar o elástico. Para comer um biscoitinho. Hã? O que foi isso? Hum. Tô de olho nas duas, hein? Sabia que daria certo. Ei. Você merece um também. Obrigada, amiga. Sempre esqueço minhas senhas. Preciso anotá-las em algum lugar. Perfeito. Não quero ficar bloqueada de novo. Ok. O que temos agora? Oh. A Mindy. Essa é a pior prova que já vi na vida. Mindy? Entre aqui. O que foi? Só faltou você errar o seu nome. Sente-se. Não tenho tempo para isso. Muito menos eu. Não, Retruque. Isso é sério. É a terceira vez nessa semana que você ganha um F. Você precisa melhorar. Blá, blá, blá. Já ouvi essa ladainha antes. Que bom. Significa que você pode fazer a prova de novo. Está falando sério. Quanta injustiça. Bem, você precisa melhorar suas notas. Se não... Uhul. Era para ser assustador. Será que ela acha mesmo que vou fazer isso? Tenho coisas melhores para fazer. Hum. Essa cadeira é muito confortável. Aham. Chiclete. E está fresquinho. O que significa que tem muito sabor. Macio e docinho. Hum. O que mais posso fazer? Posso dirigir um pouco. Vrum. Bebê. Estou passando. Cuidado. Ah. Ah. Isso vai deixar um hematoma. Acho que preciso fazer aulas de direção. Se ela perguntar, vou negar tudo. Agora estou entediada. Ah. O que é isso? Não. Não pode ser. Ninguém deixa a senha dando sopa por aí. Quer dizer, ninguém é tão babaca assim, né? Mas eu poderia chocar só para tirar a dúvida. É como se ela estivesse me induzindo a fazer isso. Posso pegar o gabarito da prova. Ah. E vou ser uma aluna nota 10. Ah. Não é o que parece. Não. Parece que você está invadindo meu notebook. Eu vejo tudo. Olha lá em cima. Sorria. Você está sendo filmada. Ah. Eu já sabia disso. Foi uma pegadinha. Você não acredita que eu seria capaz de fazer isso, né? Nem pensar. Vou fechar este computador. Boa ideia. E eu vou pegar isso. Caso você se sinta tentada novamente. Não se esqueça da prova. Quero ver alguma melhora. Deixa para lá. Ela se acha tão espertalhona. Mas sou muito mais. Quem sabe ela anotou a senha duas vezes. Valeu a pena tentar. Ora, ora, ora. Parece que estou no lugar certo, na hora certa. Pssst. De onde você saiu? Posso te ajudar. O que está acontecendo? Preciso fazer essa prova. E todas as respostas estão aqui. Isso é um problema. Eu sei. Afaste-se. Isso pode fazer uma baguncinha. Não. Para. Está maluca? Precisamos ser discretas. Olha. Aquilo é uma câmera? Oh. Adoro um desafio. Volto já. Ei. É proibido usar câmeras aqui. Ah. Você vai responder por isso. Uau. Que sensação boa. Isso está saindo do controle. Não entre em pânico. Vou resolver. Só preciso escanear o notebook. Será que vai funcionar? Estou muito encrencada. Ah. Acho que a bateria descarregou. Tudo bem. Tenho plano B. Vou conseguir descobrir essa senha. Olha. Fico feliz com a sua ajuda, mas... Shhh. Eu estou ouvindo alguma coisa. Parece que alguém está falando. Peraí. Já sei. Essa é a pista que precisávamos. Espere só. Vou rabiscar neste papel. E como num passe de mágica, temos a senha. Consegui de novo. Viu só? Não há nada que eu não consiga resolver. Ei. Olha só. Não pode ser. Você conseguiu a senha? É sério? Precisamos agir rápido. Tomara que dê certo. Isso. Entrei. Bum. Valeu. Agora vou fechar essa prova. Só estou fazendo o meu trabalho. Ah. O que é aquilo? Outra câmera. Ela é boa. Esses papéis estão todos misturados. Isso não vai ser divertido. Ah. 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 Tudo está ainda pior agora. É isso. Eu preciso resolver esse problema. Vem aqui, grampeador. Ah. Por que não está funcionando? Sem grampos? Claro que é isso. Ei. Espere um segundo. Acho que tenho uma ideia do que fazer. Ok. Os papéis estão todos bem organizados. E agora uso o meu estilete. Vou fazer duas fendas. Aqui e aqui. E vou dobrar aqui e passar as pontas na outra fenda. Aqui vamos nós. Ficou grampeado sem grampos. Finalmente. As folhas estão organizadas. E não irei soltar. Já pra aula. Meu Deus. Nossa. Olha só isso. Hã? Oi, Mindy. Seus sapatos são lindos. Você tem que me dizer onde comprou. Deixa eu te ajudar. Nossa. Eu já ia me esquecendo. O que você achou dos meus? Uou. São lindos. Tô com inveja. Oh, é bondade sua. Eles combinam com a minha blusa. Hein, meninas? Essa cor é maravilhosa. O que foi? Esses são seus sapatos? Que tragédia. Eles são super sem graça. Eu nem teria coragem de usar. Imagina. Nem eu. Eu gosto deles. São confortáveis. Enfim. O que foi isso? Acho que pisei em alguma coisa. Ah, um lápis. Não posso usar isso. Ou posso. Vou dar uma lição nelas. Preciso de mais lápis. Eles podem me ajudar a melhorar meus sapatos. Vou aplicar cola nos lápis. Só em um lado. Depois vou grudar no salto do meu sapato. Vou fazer o mesmo com o resto dos lápis. Quero cobrir o salto inteiro. Vou usar lápis maiores na parte de trás do salto. Esse é o último. Uau, super colorido. Agora vamos trocar a cor desse sapato. Não posso esquecer de fazer o mesmo no outro. Quem é que precisa comprar sapatos novos? Tô ansiosa pra calçá-los. Vamos lá. Vou no shopping mais tarde. Vem comigo. Minha nossa. Olha só aqueles sapatos. O que acharam, meninas? Estou linda, né? Fechem a boca. Senão alguma mosca pode entrar. Uau! A escola é cheia de regras. Mas, às vezes, elas foram feitas pra serem quebradas mesmo. É por isso que inventamos esses macetes pra enganar seus professores. Qual é seu melhor truque para entrar com comida escondida na sala de aula? Conte pra gente nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para conferir mais conteúdos legais como este. Ok, acho que devo começar esse trabalho. Hã? O que tem de errado com a minha caneta? Tá sem tinta. Ah, típico. Tudo bem. Sofia! Ei! Tá tudo bem, Luna. Minha caneta não tá funcionando. Me empresta uma. Sem problemas. Eu tenho a mais. Tá aqui em algum lugar. Ah, não é uma caneta. Espera. Hã? Como assim? Hum, tem tanta coisa. Preciso ser mais organizada. Espera. Tive uma ideia. Já sei como manter minhas coisas bem arrumadas. Primeiro tenho que colocar esse elástico na minha pasta. Vou precisar de mais alguns. Agora posso guardar todas as minhas coisas assim. E tem mais espaço dentro. Fica tudo em um só lugar. É fácil de achar. Ficou bom, né? E aqui está sua caneta. Ah, o quê? Ah, tá. Valeu. Ficou ótimo. Eu estava tendo um sonho maravilhoso. Ah, esse desenho com certeza ficou bem alegre. Bom, o suficiente para ir para uma moldura. E por que parar por aí? Só preciso de alguma inspira... Uhum. Certo. Você disse o quê? Ah, Susan. Garota malvada. Ah, não sei. Ah, licença. Meu papel. Ah, foi mal. Ups. Olha o que você fez. Está arruinado. Ei, posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Esse é um deles. Minha vez? Sim. Você pode fazer de diferentes tamanhos também. Incrível. Vamos nessa. Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser. As coisas estão ficando insanas. Você pode usar praticamente qualquer coisa. Desde que seja circular, é claro. Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui. Meu pequeno artista. Que dia lindo. É que parece um bom lugar para sentar. Uau, que lindo. Adoro ficar perto da natureza. Oi, um lindo esquilinho. Ei, amiguinho. Uh, posso te pintar. Não se mexa. Ups. Essa foi por pouco. Calma. Só vai levar um minuto. Talvez eu possa deitar no banco. Pera aí. Não, não tá dando certo. Não consigo achar uma posição confortável. Por que é tão difícil? Ai, que frustrante. Hã? Hum, essa pizza tá uma delícia. Posso te ajudar? Oi. Posso ficar com a caixa? Eu pago por ela. Ah, claro. Mas não leve a pizza. Legal. Posso comprar mais pizza. Hoje é meu dia de sorte. É exatamente o que eu preciso. Vou usar isso pra manter a tampa em pé. Depois vou colocar meu papel aqui. É como se eu fosse um cavalete de artista. Agora posso te pintar, bichinho. Oh. Ah, posso pintar a moça da pizza. Está ficando ótimo. Mas retratos são desafiadores. Pizza realmente é uma comida perfeita. Ei, você foi uma ótima modelo. O que você disse? Você tá me pintando? Será que posso dar uma espiadinha? Acho que posso dar uma espiadinha. Basta não fazer barulho. Não pode ser. Minha nossa. É uma obra-prima. Uau. Você me deu um susto. É você. Espero que goste. Adorei. Posso comprar ele? É claro. Obrigada. Você é uma verdadeira artista. Bondade sua. Pronto. Vamos para o próximo desafio. Oh. É um monte de tinta com esponjas de maquiagem. Elas são tão fofas. Hum. Talvez eu deva retocar minha maquiagem. Oh. Com certeza eu poderia fazer alguns retoques. É. Eu também, Sky. Veja. A roleta. Olha. Parou na esponja de maquiagem. E aí? E temos essas grandes telas para trabalhar. Tudo bem. Estamos prontas para começar. Agora conto as mãos. Oh, cara. Sem mãos para as nossas duas dessa vez. Hora de pintar. Ai. Minha cabeça. Ai. Tá legal. Precisamos ter cuidado. Tudo bem. Eu tenho um pouco de amarelo na minha esponja. E agora eu vou passar na minha tela. Vou tentar fazer uma linha reta. Acho que vou começar com esse azul claro. E agora eu vou começar a pintar nessa extremidade da minha tela. E preciso adicionar um pouco de laranja ou amarelo que já coloquei. E chegou a vez de um rosa claro. Vou usar destilado do azul. Vou precisar dessa linda cor verde mar. Até que é divertido, né, Lexi? Ok. De volta ao trabalho. Eu preciso de um pouco desse verde bem nessa área. Eu tenho que continuar misturando esses rosa. E pronto. Meu efeito ombro deu super certo. Uau. É tão bonito. Transmite calma. Eu também terminei. Deu um trabalhão. Uou. Ficou muito diferente do que eu fiz. Bem. Você viu o que eu fiz? Lexi? Olha o meu. Claro. Ficou ótimo, Sky. Eu só... Uou. Como você fez tudo isso? Obrigada. Ficou exatamente como eu imaginei. Bem. Agora eu não sei como me sinto sobre o meu... Escute. Não fique triste. Podemos dar um zaz no seu. Vamos usar essa margarida. Agora vamos colocá-la virada pra baixo na sua tela. Então vamos aplicar um pouco de tinta branca na esponja. É só passar um pouco dela nas bordas das pétalas. Oh, uau. Vamos fazer outra aqui. Uau, Sky. Você o deixou ainda melhor. Estou amando o meu agora. Veja os padrões que as pétalas deixaram. Eles são tão bonitos. De nada. Fico feliz em poder ajudar. Essa hora é a pior. Tão chata. Que coisa hora de ir pra casa. Tudo bem. Quem pode resolver esse problema? Eu. Me escolha. Eu, eu, eu. Você é tão sortuda. Você consegue. Como vai fazer isso de cabeça? Ei, me ajude com isso. Tudo bem. Eu vou ter que mirar perfeitamente. Tenho que acertar. Os lápis. Mirem nos lápis. Oh, como isso aconteceu? Alguém de vocês é responsável por isso? É melhor eu pegar. Sim, funcionou. Tudo bem, aqui vou eu. Rápido, trocando de lugares. A profenda está distraída. Certo, preciso mudar a minha aparência. Não posso esquecer de tirar os elásticos do meu cabelo. A aparência é ok. Agora é preciso combinar a atitude. Certo, esse é o último lápis. Quando você quiser resolver essa equação. Certo, tudo bem. O primeiro número é dois. Então vou desenhar duas linhas. O segundo número é um. Então adiciono uma linha. Depois, na outra direção, três linhas para o três. E então duas linhas para o último dois. E agora falta desenhar os arcos. Bem assim. Em seguida, os pontos. Um ponto em cada cruzamento das linhas. Parece que essa parte tem seis pontos. A sessão do meio tem sete pontos. E a última tem dois pontos. Pronto, agora é só combinar os algarismos. 672 é a resposta. Pronto, foi fácil, fácil. Vamos ver. Espere, você resolveu? Ótimo trabalho, bravo. Você é tão sonhador? Ei, Luna. Você parece ótima. É muito constrangedor. Que irritante. É isso. É todo dia a mesma coisa com vocês dois. Uau. Acalme-se. Hum. Eu tive uma ideia. Sei como falar com o Kevin sem irritar a Cheryl. Primeiro vou cobrir meu caderno com essa fita. Deve resolver. Então vou cortar um quadrado dessa esponja. Bem assim. Depois vou aplicar um pouco de cola. Não precisa de muita. E vou grudar a esponja nessa caneta. Agora vou escrever uma mensagem para o Kevin. Pronto. Ei, passa por Kevin. É pra você. Pega. Incrível. É melhor eu responder. Desde quando isso é melhor? Vou adenturar vocês. Professora. Vou pegar isso. É melhor apagar a mensagem. Mal posso esperar por hoje à noite. Me dá isso. Professora. Olha. Sim, Cheryl. Eles estão passando bilhetes. Olha. Mas... Estava aqui. Não desperdi-se meu tempo, Cheryl. Mas tinha um bilhete. Eu vi. Ah, não. Minha prova. Eu vou rodar. Não. Te vejo hoje à noite, hein? Mal posso esperar. Prova tá entediante. Prova tá entediante. Ué, eu gosto. Você é uma nerd. Talvez eu possa me divertir um pouco. Ei, pare de ser infantil. Gostei dessa pergunta. Ah, preciso sair daqui. Oh, só um minuto. Ei, o que é agora? Olha só. Vou esfregar a caneta na minha manga e dar uma giradinha nela. Admita, você ficou impressionada. Uau, você é mágica. Eu quero tentar. Ah, não acho que esteja certo. O mágico nunca revela seus segredos. Talvez eu precise de mais fricção. Aqui vai. Não consigo fazer isso. Oh, já sei. Posso usar meu cérebro pra descobrir. Ah, eu tava me esquecendo da gravidade. E a rotação da Terra significa... Entendi. Vou tentar de novo. Não é mágica. Tanto faz. Oh. Turma, nada de conversa. Desculpa. Bacilona. Ups. Estou de olho em você, Sofia. Tô fazendo minha tarefa. É o seu último aviso. Espera. Tenho certeza de que eu tinha uma caneta. Ai, parece que vão me dar mal. Lembre de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos criativos como este. Tô tão entediada. Preciso de um cochilo. Ah, espere. Ainda estou na classe. Acabou o tempo. Entregue suas provas. Oh, não acabei. Eu fui muito mal aqui. Acho que vai ser outro F. Sim, sim. Tanto faz. Vamos, rápido. Ótimo. Agora preciso corrigir tudo isso. Não consigo manter meus olhos abertos. Já deu pra mim. Isso é mais divertido. Ai, tô com tanta fome. Eu já sei. Olá, posso fazer um pedido? Uau, essa foi uma entrega rápida. Hum, é uma festa. E é tudo pra mim. Mais, eu quero mais. Minha nossa, isso é tão bom. Eu poderia comer isso todos os dias. Tão gorduroso e cremoso. Me adoro. Ah, isso foi incrível. Hum, hum. Oh, foi mal. É preciso limpar essa bagunça. Talvez eles não percebam. Oh, eu já sei o que fazer. Vou começar cortando uma parte do caderno. Agora preciso da minha pistola de cola quente. Aplico a cola no caderno. E depois colo o feltro verde aqui. Aliso bem pra que não forme rugas. Agora uso o feltro branco e vermelho. Mas ainda não terminei. Vou colar pequenos pedaços de feltro preto aqui e ali. Organizando em um arco. Está ficando ótimo. Está pronto. Uma melancia é muito melhor do que um caderno sem graça. Tem cheiro de hambúrguer aqui. Certo, pessoal. Prestem atenção. Eu tenho suas notas aqui. Horrível, Alex. Aqui está. Esse não é o meu caderno. O que está acontecendo? Shhh. É o nosso segredo. Esperem. Eu posso viver com isso. Obrigada. É incrível. Certo, turma. Espaço perfeito. Alvo definido. Ah! Por quê? Eu tenho o meu melhor. Não é justo. Ei! Aquela planta está falando comigo. Aqui. Eu? Vem cá. Ok. Sente-se. Ah! Desculpa. Essa planta está me atacando. Qual é o problema? Eu fui mal na prova. Hum. Mas eu posso te ajudar. Veja isso. Uou! Um ar? Não é de graça. Certo. Uau! Obrigada, estranha. Mas como você fez isso? Bem, eu não deveria te falar. Mas para ir bem em todas as provas, tudo o que você precisa é de um lápis grosso. Use um bisturi para cortar a borracha em forma de triângulo. E em seguida esculpi-la em forma de A. Mergulhe a borracha na tinta vermelha e carimbe a prova. Está vendo? É bem fácil. Uau! Preciso me lembrar disso. Obrigada. Oh! São minhas amigas. Amigas, olhem! Vocês podem tirar um A. Sério? Eu quero! Os negócios estão crescendo. Sente-se. Aqui está. Deu super certo! Valeu! E o pagamento? Ei! Uau! Não é de graça. Obrigada. Poxa, que fome! É hora de atacar meu lanchinho secreto. Ah, tá vazio? Eu já devo ter comido. Só sobraram as embalagens. Droga! E agora? O cofre de doces, é claro! É onde a prova esconde todos os doces confiscados. Ela já tirou algumas coisas boas de mim. Não! Se eu conseguir abrir o cofre, posso pegar tudo de volta. Tudo bem, é hora de mandar ver. Ok, agora vamos abrir este cofre. Droga! Eu não sei a senha! Nos filmes tudo parece tão fácil. Não pode ser! A senha está bem aqui! Bem, quer dizer, se eu souber fazer essa conta... Ah, porque eu sou tão ruim em matemática! E isso não dá pra contar nos dedos. Peraí! Eu tenho meu telefone! Só que me esqueci de recarregá-lo. Kate! O que você está fazendo aí? Eu pensei que fosse a professora! Vem me ajudar! Ah, o cofre de doces! Deixe comigo, é fácil! Certo, veja isso! Primeiro, preciso copiar a equação. Vou traçar uma linha aqui. Adicionar o sinal de mais e um 6. Vou fazer o mesmo do outro lado. Agora vou resolver primeiro este lado. 650. E depois o segundo lado. Aqui temos 240. E é muito mais fácil trabalhar com números redondos. Temos 890 no total. Agora vamos voltar e somar o 6 e o 2. E então subtrair isso de 890. Isso nos dá o 882. Nossa resposta final! É isso! Essa é a senha do cofre. Incrível! Você é tão boa em matemática! É hora de pegar nossos doces de volta! Está cheia de doces! Está cheia de doces! O que está acontecendo aí? Ah, não! Ela voltou! Estava com muita fome! Ei, o que é isso? Ah, um panfleto para o show de hoje à noite! A gente vai com certeza! Pô, espere! Nenhuma comida pode passar por aqui! Vocês podem comer depois do show! Pô, espere! Eu não tenho nada! Veremos! Pego no flagra! Eu não quero me encrencar também! Pô, deu fora daqui! Acho que eu posso pensar em alguma coisa! Isso vai ser épico! Primeiro, preciso tirar os braços das mangas do moletom E cobrir a mochila com o moletom assim E agora, partiu! As bochechas rechonchudas são a cereja do bolo Olha pra mim! É o plano perfeito! Parada aí! Ok! Otária! O que você comeu, Gabi? É só minha mochila! Quer um lanche? Ei! Compartilhe esses lanches aqui atrás! Notícia boa! Corre rápido! O filme vai começar! Toca aqui! O tempo está quase acabando, crianças! Só preciso da resposta pra essa pergunta! E talvez essa também! E pronto! Como ela é tão inteligente! Toda essa concentração me abriu o apetite! Vou pegar um lanchinho! Ei! Quer um pouco? Não! Você que sabe! Hã? Eu odeio esse lugar! Gabi? Nós temos plateia! Vou levar isso aqui! Não! São meus! É tão difícil de ver! Ninguém me deixa comer em paz! Gabi! Você sabe as regras! Mas não posso fazer nada se eu tenho fome na aula! Obedeça as regras! Não é justo! Esses salgadinhos são os melhores! O que vocês dois acham que estão fazendo? Como ele sempre encontra a gente! Vou sentir falta dos meus lanches! Ele é muito assustador também! Sinto muito, Gabi! Eu não vou aceitar isso! Como assim? Tive uma ideia! Pegue um saco plástico assim! E preencha com seus lanches favoritos! Eu adoro essas fitas de bala de gelatina! Vou colocá-las dentro e fechar o saquinho! Depois, hora de ir para o fichário! Prenda o saco plástico com os ganchos de metal! Os fichários são perfeitos para isso! E pronto! Olha! Vai ficar plano! Como se fosse papel! O professor está olhando? Agora é minha chance! Esconder comida ficou muito mais fácil! Me dá! Qual página você quer? Todos parecem bons! Vou querer uma tira, por favor! Delícia! Pessoal? Está tudo certo aqui! Não vejo nada! Dessa vez! Foi por pouco! Promoção de artes! Compre obras de arte novas! Somente hoje! Não, obrigada! Não! Mais uma rejeição! Ah! Estranho! Socorro! Ataque! Calma! O que foi? Ninguém quer comprar meus trabalhos! Vovô! O que você está fazendo nessa lata de lixo? O que quer fazer com esse lixo? Você ainda não confia em mim? Bem, então ok! Você vai assistir! Vou colocar essa tampa no papel! E agora, para começar, vou pintar o papel com spray! Eu só quero cobrir a coisa toda! Não tenha medo de cobrir a tampa! E agora, adiciono tinta branca bem aqui no canto! Quero só preencher todo esse espaço! Então é a vez do saco plástico! Vou enxugar o branco com esta sacola! Ela vai puxar um pouco a tinta! Pronto! E agora vou salpicar um pouco mais de tinta branca! Hora de tirar a tampa! Prontinho! Está feito! Tcharam! Uau! Vovô ficou incrivelmente lindo! Não dá para acreditar como foi fácil para você fazer isso! Aqui! Pode ficar com isso! Eu quero essa pintura! Todo o meu dinheiro! Bom trabalho, Cris! E que tal o meu? Hum... Consegue identificar o desenho? Não é aquele! Podemos tirar essas duas! Vamos tirar a verde também! E não é a canetinha roxa! Te enganei! Estava bem na sua frente o tempo todo! Uou! Muito esperta, Luna! Isso me deu uma ideia! Ô, professora! Olha isso! Ó, de novo não! Onde estamos? Nós deveríamos ter um desafio de desenho! Mesmo? Essa não é a sala de aula! Hum... Eu acho que vai ser divertido! Vamos girar a roda! Eu quero girá-la! Eu sou a convidada! A ideia é minha! Solte! Ou nada feito! Pare! Você vai estragar ela! Oh! Olha aquilo! Acho que nós vamos desenhar uma rosa! O que é aquilo? Senhoritas! Eu tenho uma bela rosa para duas lindas flores! Que bizarro! Eu quero me maravilhar com a sua beleza! Gostei de você! Que comece o desafio! Finalmente! Minha nossa! Recomponha-se! Vou ter dificuldade em me concentrar! Parece que estou olhando para uma obra de arte! Eu tenho essa sensação o tempo todo! Que bigode maravilhoso! Mesmo? Ei! Uhul! É uma competição, tá lembrada? Oh! Sim! Você tem razão! Isso não se parece muito com uma rosa! A menos que... Eu já sei o que fazer! Vou adicionar os triângulos dentro do coração! Eles se parecem com pétalas! Agora vou desenhar o resto da rosa! Está ficando bom! Hora de desenhar as folhas! Não posso me esquecer do talo! Terminei! No fim, ficou bom! Bonita! Aqui está a minha! Ela é minimalista! O que você achou? Gosta do que vem? Lindo! Você ganhou! Oba! Eu sabia! Qual é o prêmio? Você? Eu vou apreciar muito! O perfume é incrível! Era óbvio que ele ia escolher você! Você só está com ciúmes! É minha vez de girar a roda! Espere! O quê? Ok, certo! Cuide pra fazer isso certo! Um cachorro! Esse não deve ser tão difícil! Eu deveria me sentir intimidada! Eu consigo! Ok, um cachorro! Por onde eu começo? Uma coisa que ajuda é que sou apaixonada por animais! Vou começar desenhando um círculo! O que agora? Hum... O que vem depois? O que ela está fazendo? Como aquilo pode ser um cachorro? Já sei! Vou desenhar alguns círculos pequenos! Isso deve ser suficiente! Agora vou desenhar alguns semicírculos! Vou colocar um nariz e os olhos! E vou desenhar mais alguns detalhes! E ele precisa de um rabo! Pronto! Um lindo cachorrinho popo! Ficou incrível! Como você fez isso? Foi bem inteligente! Como está o seu desenho? Bem, a arte é algo subjetivo, lembra? Se você olhar meio torto, vai parecer um pouco com um cachorro! Oh, que desagradável! Vamos ver quem ganhou! Uou! Quem diria isso? Eu sou tão feliz! Eu ganhei um cachorro? Eu adoraria um cachorrinho fofinho! O que foi? Isso? É fofo! Mas eu preferi um de verdade! Vou pegar ele! Pode ficar! Você tem uma ideia legal para uma obra de arte, mas não sabe por onde começar? Não se preocupe! Temos alguns pequenos truques úteis para transformar ideias comuns em verdadeiras obras-primas! Vamos deixar essa criatividade fluir! Meu crush me inspira! Espero que ele aprecie isso! Aqui vai! E aí, David? Legal! O que ela escreveu para mim? Sim! Eu também sinto algo por você! Acalme-se, coração! Vamos ver! Meus livros! Desculpa! Deixa eu te ajudar com isso! Oh! Tão macia! Aham! Uau! Meus livros? Ah! Verdade! Então... Sim! Obrigada! Acho que estou apaixonado! Espera! Só uma última olhada! Esse cara é super interessante! Ah! Ah! É o que eu vou dizer! Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez! A parte difícil acabou! Legal! Uau! Eu lembro! Que querido! Te amo, baby! Vamos! Vem aqui! Tudo bem! Estamos prontas? É hora de exprimir a pasta de dente no refrigerante! Vamos ver o que acontece! Impossível! É mesmo sensacional! Vamos ver! Acho que essa é a perspectiva certa! Oi, vovô! O que achou da minha pintura? Excelente! Muito bom uso das cores! Oh! Veja estas! Vou precisar delas! Ah! Você não precisa de pincéis? O que você está fazendo aí? E terminei! O que achou? Ah! Acho que ficou bom! Eu não acabei! Vou pegar estas folhas de plástico e arrastar para baixo! Uh! Olha como vai! Olha! Olha agora e me diga o que achou! Minha nossa! Ficou... Uau! Ficou realmente demais, vovô! Amei! Ok! Tenho minha fita pronta para usar! Esta ponta pode ir aqui! Hora de começar meu desenho! Ah! É mais difícil do que eu pensei! Hum! Acho que preciso desta cor nova agora! Cuidado! Não borre esta linha de cima! E isto está ficando absolutamente terrível! Ih! Espere! O vovô tem aquela fita ali! Peguei! Vou pegar emprestada, vovô! Muito bem! Peguei minha tira de fita! Agora vou colocar minhas canetinhas coloridas! E agora vou só dobrar a fita em cima e segurá-las no lugar! Sim! Isso certamente vai funcionar e vai ficar incrível! Hora de fazer um arco-íris bem melhor! Sim! Funcionou! Eu sou um gênio! Uau! Muito bem! E se pudéssemos fazer isso com ainda mais canetinhas? Oh! Quantas! Que tipo de arco-íris poderíamos fazer? Tem certeza que vai ser seguro? Não existe segurança na arte, meu garoto! Aqui vamos nós! Vamos ver o que temos! Quem disse que arco-íris precisa ser somente um arco? Vou passar aqui e depois deslizar aqui! E agora vamos para este lado do papel! E então trazê-las de volta para onde eu comecei! Uou! Pronto! Olha só o projeto finalizado! Parece meio como um pássaro! Uau! Quase pronto! Ei! Não antes de eu terminar, tá legal? Agora não se mexa! Seus olhos não são simétricos! Não? Com certeza não são! Feito! É você, mano! Isso não se parece nada comigo! Você está tentando fazer com que eu me sinta mal! Agora me dê aqui! Tudo bem! O que você vai fazer? É hora de provar do seu próprio veneno! Prepare-se! Uma cabeça grande! Olhos esbugalhados! Dentes fortos! Isso aí! Você está brincando? Eu não sou tão feio assim! Deixa pra lá! Uh-oh! Será que devo? Vai em frente! Canetinhas? Uou! Abra! Abra! Uou! Essa coisa é para serviços pesados! Uou! Não! Eu tenho uma ideia muito melhor! Ei, olha! Quem deixou um coelho entrar aqui? Como você fez isso? Cuidado com o lobo, garotinho! E agora, a nossa apresentação cinematográfica! Isso é incrível! Você é muito talentoso! Uhul! Ei, espere! Eu só falo com as minhas mãos! Mas espere! Tenho uma ideia ainda melhor! Agora que meus olhos estão ajustados, posso colocar meu fantoche de sombra no papel! Tudo que tenho que fazer é preencher os espaços em branco! Já dá para reconhecer? É o melhor amigo do homem, claro! Agora só o que falta para esse cachorrinho é um pequeno toque de cor! Oh! Esse é o meu melhor trabalho até o momento! Você nunca vai parar, não é? Acabou a pilha? Olha só! Foi inspirado no fantoche de dedo! Genial! Por que nunca pensei nisso? Você vai adorar isso! Fofo, não é? Esse é o coelhinho! Certo! Também inspirou essa aqui! Só mais alguns dedos! Por que você não fica com esse? Valeu! De novo, não! Pelo menos eu tenho pipoca! Legal! Olá, meus pequenos criativos! Outro F, Alex? O que eu estou te ensinando? Qual o motivo para tanta hostilidade? É o seguinte, precisamos consertar isso! O que é isso? O quê? Quem é aquele cara? Não sei, mas gosto do chapéu dele! Finalmente tenho a atenção de vocês! É hora de... Um desafio de arte! Uh, adoro desenhar! É uma pena que eu tenha que continuar falhando com você! Isso vai ser muito fácil! Ah, é? Vamos nessa! Aqui está o primeiro modelo! Pikachu! Vai! Eu posso fazer isso! O que estamos esperando? Ah, sim! Isso vai ficar bonito! Eu realmente capturei a essência do Pikachu! Sou muito talentoso! Você está delirando! Quero dizer isso da melhor maneira possível! Mas é uma droga! O que você sabe? Quero dizer, você usa gravata borboleta! Eu sei o que fazer! Vou colocar um stencil sobre essa imagem do Pikachu! Depois vou pintar sobre ele! Nada mal pra um cara que usa gravata borboleta, não é? Acho que estamos prestes a descobrir! Espera, o quê? Parem! É hora de julgar! Apenas um vencedor! Hum! E ele é... O professor! Muito bem! Tem uma coisinha pra vocês! Acho que vocês vão gostar! O que é isso? É! Você parece bobo! Eu me olharia no espelho, amigo! Hã? Ah! Fiz uma boa pegadinha com vocês! Agora vamos continuar com o desafio! Vocês estão prontos? Hã? Então você não deve comer x de cera? Ei, dê uma olhada na tela! Esse é o próximo desafio! O que devemos fazer com isso? São vacas! Achei que seria muuuito legal! Esse cara é estranho! Tô começando a achar que ele não é realmente um artista! Desenhe uma linda vaquinha! O nome dela é Daisy! Oh, Daisy é adorável! Agora, comecem! Não! Eu sou o responsável por essa sala de aula! Espere! Muuito! Acabei de entender a piada! Tô cercado de idiotas! Deixem eu mostrar um pequeno truque! Eu desenhei alguns números! Depois vou transformá-los em uma vaca! Eu só preciso conectá-los! Esse vai ser o rosto! Ele está realmente começando a tomar forma! Vou dar uma carinha sorridente! Depois é hora do corpo! E esse dois vai ser o topo da cauda! Muito impressionante, não é? Agora posso adicionar um pouco de cor! Está perfeito! Ela se parece com a Daisy! Deixa eu dar uma olhada! Hum, como eu vou superar isso? Preciso pensar a respeito! Oh, já sei! Posso usar esse rolo de fita! Vou colocar no papel! Vou usar para desenhar círculos! Essa vai ser a base para minha cabeça de vaca! Agora posso adicionar os detalhes! Essas são as orelhas! Em seguida são os rolos! Eu poderia me perder neles! Enfim! Agora vou desenhar o nariz e a boca! Essa vai ser uma vaca feliz! Tenho um bom pressentimento! Esse vai ser um dos meus melhores trabalhos! É hora de desenhar o corpo! Até agora tudo bem! E por fim vou desenhar a cauda! Agora vou sobre o contorno! Quero que ele se destaque! Isso realmente vai fazer a diferença! Só preciso seguir as linhas! Quero fazer dessa a vaca mais colorida que você já viu! Espero ter feito justiça a Daisy! Eu queria mostrar o lado brincalhão dela! Tempo escotado! Revelem seus desenhos! Espero que você goste! Sem dúvida é uma vaca! Portanto vou te dar crédito por isso! Uau! Alex! Isso é diferente! Essa é uma decisão difícil! Eu já volto! Ei! Você não pode fazer isso! Preciso de ajuda! De qual deles você gosta, Daisy? Estou vendo! Sério! Oh! Interessante! Eu gosto do seu pensamento! Vocês dois são vencedores! Uau! Isso parece justo! Ah! Me salvem! O que devemos fazer agora? Deixa eu pensar! Uau! A inspiração chegou! Eu sei o que vocês podem desenhar! E vai ser incrível! O que? Conte pra gente! Não nos deixe em suspense! É uma bolinha fofa de pelúcia! É esse gatinho! Oh! Veja esse rosto lindo! Isso vai ser difícil! Então, continuem! O tempo está passando! Ok! Aqui vai! Espere! De onde isso veio? Você está vendo? É uma pista! Espere um pouco! Dinheiro! Estou rico! Esse é meu dia de sorte! Oh! Como isso é justo! Tudo o que tem é uma palavra estúpida! Ei! Eu não faço as regras! Grana! 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 Bem! Não vale a pena reclamar! Tenho que trabalhar com o que tenho! Eu sei como transformar isso em algo especial! As letras vão ser a base do meu desenho! Eu só preciso ser criativo! Não posso me esquecer da cauda! Hum! Vou fazer algumas listras! Quero que ele tenha uma boa aparência! Ele me lembra um tigre! Foco, Alex! Essas são as últimas listras! E é isso! Uau! Está realmente melhor do que eu pensava! Como ele fez isso? Psss! Senhor artista! Psss! Aqui! Hã? Está falando comigo? Preciso da sua ajuda! Din din! Vou fazer com que valha a pena! O que acha? Me dá cinco minutos! Eu fico irritado se não comer! Oh! Já entendi! Você quer o dinheiro adiantado, não é? Você sabe como negociar! Você não está desistindo, está? Então você quer contratar meus talentos, não é? Vai em frente! Tenho certeza de que você não vai ficar desapontado! Sai da frente! Você me pagou quinhentos, certo? Vou anotar! Aqui está! O que é isso? Você não disse o que queria que eu desenhasse! Estou extremamente desapontado com você! O que eu devo fazer agora? É por isso que não gosto de artistas! Eles são sorrateiros! Espere! Já sei! É muito simples! Posso transformar isso em um gato! Eu vou mostrar pra ele! Eu sou o verdadeiro artista por aqui! Vai ficar ótimo! Isso deveria estar pendurado em uma galeria! Ainda está um pouco simples! Vou adicionar cor agora! Essa é a cor perfeita! Quem diria que isso começou com um número? Às vezes eu mesmo me surpreendo! Agora vou fazer a cauda! E finalmente as patas! Vou fazer uma barriga cinza! E algumas listras vermelhas, bonitas e brilhantes! Não quero estragar tudo agora! Já terminei! Isso é o suficiente! Parem! Me mostrem seus gatinhos! Dêem uma olhada! Nossa! Como vocês são cheios de surpresas! Ambos são bons! O Alex optou por uma abordagem monocromática! E o professor? Uau! Muito bem! Não tenho certeza de quem ganhou essa rodada! Ah! Vamos lá! Me dá essa! Tá brincando! Deveria ser eu! E o vencedor é o modelo! O quê? Vamos! Olhe para esse gato! Sim! Acho que você tem razão! Aqui! Não estou bonita? O quê? O que está acontecendo neste momento? Olhe para esse cabelo! É ridículo! Vocês não fazem ideia, não é mesmo? Sobre o quê? Tcharam! Era eu, o artista, o tempo todo! Ele é um mestre do disfarce! E essa é a base do seu próximo desafio! Quero que vocês me deem um novo visual! O quê? Estou muito confuso! Sim! Precisamos de um pouco mais de informações aqui! Crie algumas mechas esvoçantes para seus desenhos! Tem que ser de arrepiar os cabelos! Agora comecem a desenhar! Até mais! Não se preocupe! Deixe comigo! Ele parece confiante! Eu não sei o que fazer! Bem, é um começo! Quem eu estou enganando? Está horrível! Talvez se eu tivesse algum cabelo aqui embaixo! Só piorou a situação! Não faz sentido! Ei! Sem trapaça! Eu só queria algumas ideias! A peruca! É isso aí! Isso é exatamente o que estou procurando! Haha! Eu posso desenhar em volta dela! Hã? Achei que seria fácil! Nada está funcionando! Estou gostando disso! Não me venha com esse olhar de cachorrinho! O que há de errado? Você pode me ajudar! Por favor! Mas... Eu quero ganhar! Oh! Tudo bem! Vou ver o que posso fazer! Primeiro você precisa desenhar uma linha no centro! Em seguida, junte as laterais! Basta desenhar um arco longo e circular! Em seguida, adicione algumas linhas onduladas! Essas vão ser as tranças! Agora podemos acrescentar sombreamento! Ajuda a dar um pouco de textura! Tudo que você precisa fazer é desenhar ao longo das bordas! Assim! Repita o procedimento no lado oposto e terá um lindo cabelo! Parem! A tarefa terminou! Você conseguiu! Meu herói! Oh! O tempo acabou! Acho que você vai gostar! Ah! Certo! Isso é único! Não tem o fator Uau! Minha vez! Obrigado por sua ajuda! Uau! O Alex é o vencedor! Você é realmente um artista! Oh! Tá falando sério? Vou deixar que ele fique com essa! Uau! Esse é o melhor dia da minha vida! Ele é mesmo um bom garoto! Que tédio! Tá brincando! É hora de comer! Hum! Isso deixa tudo mais interessante! Yupi! Tá indo! Peguei! Eu sei! É impressionante! Acho que consegue fazer melhor! Fala sério! Faço isso até com os olhos fechados! Saca só! Prepare-se pra ficar de queixo caído! Ah! É meu olho! Que foi mesmo o que você disse? Continue praticando que você chega lá! Ahem! Quero que vocês pintem um arco-íris! E precisa ser bom! Adoro arco-íris! Eu não gosto de cores! Quem ri por último ri melhor, hein? Tô ansioso pra começar! Tem algo mágico nessas cores todas, sabe? O que você tá fazendo? Of! Que nerd! É nem o que você está esperando! Comece logo! Já que sou obrigada! Mas só gosto de preto! Vamos acabar logo com isso! Se você quer um arco-íris, vou te dar um arco-íris! Vai ser o melhor que você já viu! Terminei! Quis capturar a beleza dele! Gostou? Ora, ora! Temos um Van Gogh na sala! E o seu, Annie? Tcharam! Tudo bem! Podem segurar os aplausos! Você já viu um arco-íris, né? Essa aula é tão chata! É isso que eu penso sobre o seu arco-íris! Espere aí! Me dá essas canetinhas! Vou arrumar elas na ordem de um arco-íris! Depois vou usar cola quente! Vou colar as canetinhas umas nas outras! Depois é só esperar secar! Agora posso desenhar! Vou passar as canetinhas no papel, criando um arco com elas! Uau! Tá ficando bom! As cores estão se misturando! Assim fica fácil desenhar! Ok! Tá bom! Mas ainda não acabei! Usei canetinha preta pra desenhar um arco-íris em um envelope plástico! Sem arco-íris... Arco-íris! Legal, né? Agora você vê! E agora não! Uh! Voltou! Que bruxaria é essa? Uau! Ficou incrível! Missão cumprida! Peraí! Você tá usando uma camiseta cheia de cores! Pensei que você gostasse só de preto! Quê? Não! Você não viu isso! Não conta pra ninguém, senão eu te mato! Tá! Minha boca é um túmulo! O que será que vem agora? Não tão rápido! Eu vou girar a roda! Onde ela vai parar? Oh! Um pequeno passarinho! Que adorável! Vamos lá! Sim, sim! Eu não sou muito boa com pinturas! Mas vou tentar! Ou você tem que imaginar que está no meio da natureza! Esse é o segredo! Esse vermelho será o ideal! Oh não! Que desastre! Só tá deixando pior! Ah! Olha minha mão! Só tenho uma explicação pra isso! Sabotagem! Não! Olha o que você fez! Bem, se você não tivesse movido o papel... Veja isso! Isso é culpa minha? Ah! Não! Esperei! Esse ato de vandalismo desnecessário me deu uma ideia! Isso deve funcionar! Vou colocar um pouco de tinta preta aqui! E desenhar um pico! E então as patinhas! Está começando a parecer um pássaro! Pronto! É um lindo passarinho! Com um pouco da sua ajuda! Isso é pra passa! Mas eu amei! O vermelho ficou tão bom assim! Deixe-me ver! Se você insiste! Acho que temos claramente uma vencedora! Sim! Oh! Olá, rapazinho! Eu me sinto como uma princesa de desenho animado! Uau! Posso tocá-los? Show! Sai pra lá! Consiga seus próprios passarinhos! Você se acha tão especial? Tô tão empolgada para a aula de artes! Ok, turma! Hoje quero que vocês desenhem um gato! Vejam essa carinha fofinha! Comecem! Oh! Complicado! Aqui tá o rabo dele! Uau! Isso tá ruim! Terminei! Fiz com pressa, então não é o meu melhor! O quê? Inacreditável! Pior dia de todos! Me dá isso! Oh! Mas você vale a pena! Hum! Tive uma ideia! Deve funcionar! Se eu enrolar o elástico ao redor das canetinhas e fizer o mesmo na outra ponta, eu posso fazer o contorno do gato no meu caderno! Tá funcionando! Eu vou seguindo as linhas e fica uma cópia perfeita! Uau! Ficou muito bom! E está perfeito! Eu tô impressionada, Cheryl! Obrigada! Eu sou autêntica! Um B? Maravilhoso como sempre, Luna! A mais! Continue fazendo um bom trabalho! Obrigada! Ah não! Ainda tá imprimindo! Shhh! Pare! O quê? Nada pra ver aqui! Eu odeio aula de artes! Eu quero abrir! De jeito nenhum! Não pode ser! Olha! O quê? Eu não vejo nada! Você caiu direitinho! É o truque mais velho do livro! Oh! Onde foi parar? Bob e O dançou! Oh! Tinta! Vai ser divertido! Oh! Oh! Sério! Desapareceram! Isso é muito estranho! Chris! Você roubou minhas tintas! Com certeza! Agora você tá encrencado! Parem com isso! Qual é o problema do unicórnio? Essa é sua próxima tarefa! Ufa! Que pesado! Desenhe a melancia! Não consigo fazer muita coisa com isso! Devolva as tintas! Você não disse as palavras mágicas! Por favor! É hora de fazer minha obra-prima! Você tá usando o dedo? A arte vem da alma, não do pincel! Sim, sim! Tanto faz! Eu não tenho um bom pressentimento sobre isso! Como será que tá ficando a pintura do Chris? O que ele tá fazendo? Talvez isso não seja tão ruim assim! Licencinha! Como você usa? Ei! Relaxa! Só um pouquinho! Vamos ver o pincel sobre os pontos e fazer um semicírculo! As suas cores parecem uma fatia de melancia! Agora o resto! Hum! Você tá me deixando com uma fome? Prontinho! Shhh! Você tá me atrapalhando! Ei! Acabou o tempo! O que você acha? Ah! Isso é um barco? A Luna venceu o desafio da melancia! Uau! Tuas vitórias seguidas! Uau! Que delícia! Parece boa! Quer um pouco? Sim, por favor! Que maravilha! Hã? Isso é tudo que eu ganho? Vou cuidar pra não engasgar! Esses papéis estão todos misturados! Isso não vai ser divertido! Ah! 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 Tudo está ainda pior agora! Isso! Eu preciso resolver esse problema! Vem aqui, grampeador! Hã? Por que não está funcionando? Sem grampos? Claro que é isso! Ei! Espere um segundo! Acho que tenho uma ideia do que fazer! Ok! Os papéis estão todos bem organizados! E agora uso o meu estilete! Vou fazer duas pendas! Aqui e aqui! E vou dobrar aqui e passar as pontas na outra penda! Aqui vamos nós! Ficou grampeado sem grampos! Ah! Finalmente! As folhas estão organizadas! E não irei soltar! Já pra aula! A preparação para o projeto de arte faz parte do processo! E tá uma bagunça aqui! Enfim! Já é hora de transformar essa ideia em arte! A primeira pincelada é sempre a melhor! Um pouco de azul aqui... Tudo tá se encaixando! Será? Tá terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel! Oh! Suave! Tá pior que o primeiro! Oh! Vamos! Foco! Você tá de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Atchim! Ah! Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais! E no meu caso... Pétalas! Depois de fazer a volta toda... Adiçoe um pouco de verde para as folhas e o ramo! Viu como tudo tá se encaixando? Traços cuidadosos pra percorrer um longo caminho! Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações pra fazer! E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova! Mas não se preocupe! Ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada! Posso usar umas gotas de tinta como essas! Pra criar muitas novas texturas divertidas! Um balão! Quão incrível foi isso! Agora use o balão como um carimbo! E você terá essas flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David! Como você fez isso? Meu ingrediente secreto! Quantas árvores nessa floresta! Uh! Que horas são? Minha nossa! Vamos ver! Todos estão prontos pra começar a aula? Oh! Parece que não! Muito bem! Hora de começar, turma! Aham! Eu trouxe compassos pra vocês usarem! Preciso que desenhem um círculo que seja igual aos do quadro! Certo! Venham aqui pra pegar um compasso! Mãos à obra! Poxa! Não acredito que temos que trabalhar em grupos agora! Peguem um só e façam o que eu pedi! Ei! Espera! Não sobrou pra mim! Hã? Como assim? Ela voltou a dormir? O que será que faço? Em que situação? Nem consigo pensar em uma solução pra isso! Como eu vou desenhar um círculo agora? A única ferramenta que posso usar é essa régua! Que coisa bizarra! Como isso funciona? Essa coisa estúpida não funciona! Não consigo desenhar um círculo com isso! Como assim? O Jake tem um compasso, mas nem sabe o que está fazendo! Que frustrante! Essa coisa é difícil de usar! Ah! Ela tá sofrendo também! Ei! Já sei o que fazer! Vou abrir e desenhar! Prontinho! Ok! Talvez eu possa fazer alguma coisa com essa régua! Talvez eu possa contornar! Oh! Não! Não deu certo! Talvez seja melhor desenhar sem a régua mesmo! Não está funcionando! Vamos! Régua! Preciso da sua ajuda! Ah! Acho que já sei o que fazer! Marco a cada dois centímetros na régua! Até o fim! Ótimo! Agora faço um furinho em cada ponto marcado! Perfeito! Agora é só testar! Põe a régua aqui, depois a ponta do lápis no furo do meio! E é só girar! Põe o meu braço aqui e termine o desenho! Pronto! Deu certinho! Minha nossa! Você fez um círculo perfeito! Espera! Só agora você trouxe um compasso pra usar? Quanta consideração! Ah! Eu sei essa aqui! A sorte é sua! Tô penando aqui! Não consigo ver as respostas do Matthew! Isso é moleza! Eu vou reprovar! Preciso me disfarçar! Ninguém pode me ver! Ei! É sério? Psss! Tá de brincadeira! Ah! Desculpa! Esse foi meio assustador! O que está acontecendo? Não estudei e vou zerar essa prova! Hum! Isso não é nada bom! Talvez tenha algo que eu possa fazer! Deixa eu pensar! Aquele nerd parece saber tudo! Espere aqui! Hum! Ele é inteligente! Mas preciso dar uma olhada mais de perto na prova dele! Preciso de um dos meus equipamentos de ponta! Peguei esse da minha avó! Nossa! O que tá acontecendo? Que coisa estranha! Uau! A vovó é cega! Ok! Não deu certo! Mas tenho binóculos! Ainda não consigo ver! Mas não vou desistir! Quem sabe isso funciona! Peraí! Isso é pra depois! Ups! Ei! Voltei! Ele é bom! Mas não consegui pegar as respostas! Por que não estou surpresa? Uh! Exatamente o que eu preciso! Espera! Posso usar isso? Vou conseguir! Confie em mim! Que prova fácil! Ah! Posso te ajudar? Tô me certificando de que a prova está de acordo com o regulamento escolar! Ah! Fique à vontade! Obrigada! Não vai demorar! Está tudo bem? Ah! Que estranho! Enfim! Ei! Isso é pra você! Retira o que disse! Você é uma espinha incrível! Eu sei! Uau! Vou passar! Oh! Olha só pra ele! Ele é tão lindo! Ah! Uh! Vou pegar isso! Ei! Devolve! Nunca! É minha! Me dá isso! Oh! Olha o que você fez! Você sempre estraga tudo! Me desculpa! Não desculpo! Talvez eu possa dar um jeito nisso! Mas vou precisar do seu caderno! Ei, Jennifer! Olha só isso! Posso transformar essa tarefa em algo bem bonito! Vou começar respondendo as equações! Isso é bem fácil! Pronto! 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 Só isso? Não mesmo! O que? Vou fazer alguns ajustes nas respostas! Pra transformar os números em letras! E escrever uma mensagem de amor! Agora tá pronto! O que achou? Eu te amo! Oh! Me desculpa! Foi uma brincadeira boba! Melhores amigas? É claro! Prova tá entediante! Ué! Eu gosto! Você é uma nerd! Talvez eu possa me divertir um pouco! Ei! Pare de ser infantil! Gostei dessa pergunta! Ah! Preciso sair daqui! Oh! Só um minuto! Ei! O que é agora? Olha só! Vou esfregar a caneta na minha manga e dar uma giradinha nela! Admita! Você ficou impressionada! Uau! Você é mágica! Eu quero tentar! Ah! Não acho que esteja certo! O mágico nunca revela seus segredos! Talvez eu precise de mais fricção! Aqui vai! Não consigo fazer isso! Oh! Já sei! Posso usar meu cérebro pra descobrir! Ah! Eu tava me esquecendo da gravidade! E a rotação da Terra significa... Entendi! Vou tentar de novo! Não é mágica! Tanto faz! Oh! Turma! Nada de conversa! Desculpa! Vacilona! Ups! Estou de olho em você, Sofia! Tô fazendo minha tarefa! É o seu último aviso! Espera! Tenho certeza de que eu tinha uma caneta! Ai! Parece que vão me dar mal! Space perfeito! Alvo definido! Ah! Por quê? Eu tenho o meu melhor! Não é justo! Ei! Aquela planta tá falando comigo! Aqui! Eu? Vem cá! Ok! Sente-se! Ah! Desculpa! Essa planta tá me atacando! Qual é o problema? Eu fui mal na prova! Hum! Mas eu posso te ajudar! Veja isso! Uou! Um A? Não é de graça! Certo! Uau! Obrigada, estranha! Mas como você fez isso? Bem, eu não deveria te falar! Mas... Para ir bem em todas as provas, tudo o que você precisa é de um lápis grosso! Use um bisturi para cortar a borracha em forma de triângulo! E em seguida, esculpi-la em forma de A! Mergulhe a borracha na tinta vermelha e carimbe a prova! Está vendo? É bem fácil! Uau! Preciso me lembrar disso! Obrigada! Oh! São minhas amigas! Amigas, olhem! Vocês podem tirar um A! Sério? Eu quero! Os negócios estão crescendo! Sente-se! Aqui está! Deu super certo! Valeu! E o pagamento? Ei! Uau! Não é de graça! Obrigada! Não acredito que tirei um F! Não posso deixar a mãe ver isso! Mas eu sei o que fazer! Vou passar meu alisador de cabelo por cima! Ei! O F desaparece! É como mágica! Oh-oh! Lá vem a mamãe! Preciso ser rápida! Acho que mereço um A! Mais! O que está acontecendo aqui embaixo? Gina! Você já está em casa? Ei, mãe! Recebi o resultado da prova! Espere um pouco! Deixa eu ver isso! Não! É assim que termina! Estou muito orgulhosa de você, querida! Obviamente! Erdo sua inteligência de mim! Com certeza, mamãe! E a malandragem do papai! Ufa! Consegui! Achei que ia me atrasar! Ah! Ok! Cadê o meu caderno? Eu queria poder trocar de lugar! Ah! Aqui está! Oh! O que é isso? Não! O lápis escorregou! Ótimo! E agora eu não posso usar minha borracha! Ei! E como está indo? Você tem uma borracha? Claro! Me dê um segundinho! Com certeza tem uma aqui! Onde está? Oh! Que monte de tranqueira! Já estou me arrependendo de pedir! Espere um pouco! Eu sei que está aqui! Desculpe! Não estou conseguindo encontrar! Ah! Tudo bem! Espere! O que é isso? Do que você está falando? Ah! É aí que foi parar! Obrigada! Isso foi estranho! Eu realmente deveria dar uma geral na minha mochila! Pare! Não aguento mais ver isso! Acho que posso te ajudar! Tenho algo que vai ser muito útil! Vou pegar uma folha de cartolina e dobrar em três partes! Vou dobrar um lado! Vou passar cola na borda! Em seguida pressiono o outro lado para baixo! Vou me certificar de que esteja firme! Preciso de um pouco de cola na parte superior! Agora vou dobrar ao meio! É como um envelope! Posso apoiar isso de lado! Posso fazer mais e usar cartolina de diferentes cores! Como um arco-íris! Vou usar um pedaço de EVA ao redor! E depois colocarei velcro! Em seguida usarei EVA para fazer o rosto de um unicórnio! É tipo uma carteira! E ficou bonita! Aqui está! Isso é pra você! Uau! Você que fez! É incrível! Uau! Veja só! Tem espaço para todas as minhas coisas! Mal posso esperar para começar a usar! Era exatamente o que eu precisava! É perfeito! Acho que isso é tudo! Eu estou com fome! Preciso de um lanche! Acho que tenho algo na minha mochila! Pelo menos achei que tivesse! Não se preocupe! Eu tenho algo para você! É a minha maneira de agradecer! O quê? Como isso entrou aí? Ei, não estou reclamando! Adoro esse biscoito! Não está saindo! Não! Não! Fique longe de mim! Você pode correr, mas não tem como escapar! Não podemos conversar sobre isso! Só quero ver as suas notas! Ela nunca desiste! Ei, Gina! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu sinto muito! Foi um acidente! Rápido! Deixa eu te ajudar! Hum... Não consigo encontrar a tampa! Espere! Acho que sei o que fazer! Isso pode funcionar! Podemos usar esse boneco! Bem, a cabeça do boneco! Vou removê-la do corpo! Em seguida, pressiono ela contra o frasco de cola! E torço para ter certeza de que está firme! Ei, gostei disso! Agora me dê as notas! Você precisa ser rápida! Uau! Vou apertar o frasco e a cola deve sair! Parece ranho! É um pouco nojento, mas engraçado! Funcionou perfeitamente! Vou colar na prova! Ninguém jamais vai saber! Uhul! Minha vez! Fique de olho na prof! Uau! Isso é fantástico! Ótimo trabalho, Wendy! Adeus, F! Olá a mais! E bem a tempo! Finalmente alcancei vocês! Estou esperando o resultado das suas provas! Me mostrem! Ah, aqui está! Não demonstre medo! Hum, que surpresa! Muito bem, Gina! E quanto a você, Wendy? Ah, tudo bem! Minha nota! Tcharam! Outro a mais! Uau! Eu tinha certeza de que vocês iriam mal! Excelente trabalho, meninas! Esperem um segundo! O que é isso? Eu nunca vou entender vocês, crianças! Eu vou ficar com isso! Disfarça! Ufa! Tirei um ar na minha prova! Aê! Não acredito! Estou super feliz! É, parabéns! Cara, como eu queria ter tirado essa nota! Ah, não, não, não! Não se desespere! Veja, eu posso dar um jeito nisso! Vou apenas pingar um pouco de cola nessa ponta! E depois vou colocá-la sobre a nota ruim! E olha! Agora você pode escrever a nota que quiser! Tcharam! Adeus, nota ruim! E agora vou te dar uma melhor! Um A? Isso! Muito obrigada! Você sempre arrasa! Ah, ah, é melhor voltarmos ao trabalho! Isso! Você tem toda a razão! Sabemos que a escola pode ser entediante! É por isso que criamos esses ótimos truques! Qual é o seu melhor truque escolar? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! Vou ser discreto! Na ponta dos pés! Ufa! A barra tá limpa? Acho que sim! Oh, a Ava é tão linda! E legal! Hora de colocar isso aqui! Pois tenho que ser corajoso! Ela vai adorar esse bolinho que comprei especialmente pra ela! Ah, não! Ela chegou! Ela está bem ali! Tenho que dar o fora rápido! Vou me esconder aqui atrás! Ok! Ela está ao lado do armário! E está olhando o celular! Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! É o Jake! Oi, Ava! Trouxe isso pra você! Pra mim? Uau! Parece uma delícia! Vou provar este de morango! Que gostoso! Quer um? Não! Não é justo! Ele sempre me derrota! Ok! Agora é minha hora! Acho que ela vai adorar essas tulipas! Oi, Ava! Hã? O que foi? Oi! Posso ajudar? Não, desculpe! Deixa pra lá! Bem, ok então! Hum! Essas rosas estão tão cheirosas! A Ava precisa de um caderno! Agora é minha chance! Aqui está, Ava! Pegue meu caderno! Vai em frente! Pegue o meu! Você adora roxo! Oh! Ela vai escolher o Jake de novo! Veja! Tenho três pra você! Uau! O seu caderno é tão divertido! O quê? Fala sério! Peguei um monte de miçangas e lantejolas e outras pecinhas divertidas! E com todas as cores possíveis! Aí, tirei a tampa dessa latinha de batatas! Coloquei uma linha de cola quente na borda da tampa! Depois, pressionei no caderno! Lá vamos nós! Prontinho! Um caderno divertido e brilhante! Não acredito que você fez isso sozinho! Também trouxe essas tulipas pra você! Hora de trabalhar! O quê? Que absurdo! Ela tem uma maleta de unicórnio! Bem, vamos ver quem é melhor! Isso mesmo! Tenho uma paleta completa com todas as cores! Aposto que ela está com inveja agora! Minhas cores são tão boas quanto! Posso retocar meus olhos sempre que quiser! Também tenho giz de cera com formato das garras do Wolverine! Você acha isso legal? Então veja só o meu batom! Você acha que isso é suficiente? Tenho tubos de tinta! Não suporto ele! E claro! Meus pincéis! Ah! Não gostei! Por que eu tenho isso? Isso mesmo! Um kit completo com pincéis de maquiagem! Ah! Beleza! Ela ganhou com os pincéis, eu acho! Espere aí! Ainda não acabei! Pois tive uma ideia genial! Vou começar com uma folha de feltro e preciso de uma régua e de um giz! Vou fazer uma linha pontilhada com um centímetro entre cada ponto! Isso! A linha é dupla! E eu fiz uma segunda ao lado! E é ali que eu faço meus cortes também! Agora está tudo pronto para colocar meus lápis e pincéis! Eles podem deslizar dentro dos cortes que fiz! Agora é só enrolar tudo! Muito bem! Agora que fiz o rolo, posso colocar um pouco de cola quente bem aqui! Em seguida vou colocar este laço aqui, com uma fita elástica! E pronto! Ficou perfeito! Ahem! Dá só uma olhada nisso! Que diabos é isso? Como ele se atreve? Uhum! O que está acontecendo aqui? Ah! Uma competição! Hora de declarar um vencedor! Esse aqui! Ai meu Deus! Isso! É tudo que eu sempre quis! Não consigo acreditar! Ai que refrescante! Ok! Vamos checar minhas medidas! Ei Jennifer! Hum! Que fome! Se importa se eu ligar a TV? O que você está fazendo? Você sabe que estou de dieta! Hum! Que cheirinho bom! Espera! Vai embora! Tá bom! Uh! Olha só isso! Que ursinho grande! Hum! Tinha uma ideia! Vou cortar o urso! Depois vou enchê-lo com os meus lanches! Isso vai mantê-los escondidos! A Jennifer não precisa vê-los! E posso comer em paz! Obrigada por ter se livrado dos lanches! Sim! Claro! Mindy? Que barulho é esse? O que está acontecendo? Eu só estou abraçando o ursinho! Ele é pouco mesmo! Essa foi por pouco! Escola não é fácil! E é por isso que criamos essas dicas inteligentes para facilitar o seu dia! Qual é a sua melhor dica para a escola? Deixe-nos saber nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos legais! E é a sua vez! Eu faço arte, não matemática! Você sabe como ler isso? Matemática! Eu sei! Duh! Abre o seu! O que? Eu também ganhei um! Acho que temos que colocá-los juntos! Eu resolvo! É você mesmo? Apenas sigo o fluxo! Estou ouvindo! Essa coisa está ligada! Nossa! Precisa ser tão alto? Certo! Tudo bem! Entendeu? Eu vou resolver sozinho! Com um pouco de magia artística! Transforme o 1 em uma girafa! Que fofa! E o 2? Um cisne, é claro! Mas e o número 3? Eis que surge uma linda borboleta! E o 4? Um peixinho fofo! Super criativo, né? Esse é o tipo de matemática que eu gosto de fazer! Você com certeza é criativo, Kevin! Eu não sou mais necessário aqui! Você não quer resolver o meu? O trabalho de um artista nunca termina! Observe e aprenda! Ei, pequeno cavalo marinho! Quer fazer amizade com o esquilo bebê? Ele é seu vizinho agora! E com o 7, voltamos para o fundo do mar! E por último, mas não menos importante, um adorável ursinho de pelúcia! Tudo feito! Eu sou mesmo muito bom nisso! Você não acha? Alguém estava cansado! Acorde! Tudo pronto? Pode apostar! Muito bom! Você é um campeão da criatividade! Um Picasso moderno! Diga X! Ok! Esse ponto parece substancial! Sim? As árvores, a natureza... Tem de tudo um pouco aqui! A sorte foi lançada! Pode apostar! Eu não sei! O quê? Ei! Para de olhar para o meu! Tanto faz! Tudo bem! Vou para o meu canto, então! O que eu posso pintar? Bingo! Ele é adorável! Espero que David não tenha visto! Eu vi primeiro! Aham! Que vença o melhor pintor de pássaros! Alguns círculos hábeis podem ser uma mão na roda! Basta saber onde adicionar as linhas! Legal, né? Mas um colorido vai deixar mais especial! Amarelo é uma cor tão alegre, não é? É perfeita para um carinha tão feliz! E que tal um pouco de verde? Um tom que transmite paz! E um pouco de azul para criar um deleite para os olhos! Fazer as bordas primeiro é sempre melhor! Isso realmente completa tudo, né? Quase pronto! Alguns toques finais! E é assim que se faz, pessoal! Uma verdadeira obra-prima! Não concorda? Aham! Estou bastante satisfeito! O que é aquilo? Eu só precisava de uma mãozinha! Acontece que uma mão é tudo que você realmente precisa! Bem, isso e alguns pontos e detalhes estrategicamente colocados! Tá vendo a carinha do pássaro? Não se preocupe! Tudo vai se encaixar em breve! Esses galhos vão formar a base! E aqui estão os pezinhos! Um pouco de vegetação transmite tranquilidade! Vê o pássaro agora? Eu sou tão criativa, não sou? Bem, se você quer mesmo ver... Não fique com inveja! Oh! Acho que ambos ficaram ótimos! Vamos mostrar para o professor? Sério? Espero que ele esteja bem! Parece que ele dorme rápido! Ei! Pô! Tudo feito, hein? Oh! Bom trabalho! Agora me dê mais cinco minutinhos! Ok, então! Espero que se comportem durante o teste! Podem começar! Ok, sei as respostas! Eu não sei nada! Acho que vou fingir um infarto! Ah! Muito bobo! Chris! Sem conversas! Oh! Desculpe, prof! Ei! Madison! O quê? Me ajuda! E eu tiro esse chocolate! Você sabe que eu amo doces! Ok! Aqui está! Incrível! Deveria ter pensado nisso antes! As respostas! Procurando por isso... É... Exatamente o que eu estava procurando! Ei! Se você quer isso, me dá as respostas! Eu já judei! Você é tão chato! Enviando! Mesmo? Isso pertence ao lixo! Foi ele! Não fui eu! Foi sim! Que mentiroso! Inacreditáveis! Essas crianças! Eu só quero ler o meu livro! Vamos tentar de novo! Ei! Ei! O que foi agora? Tá vendo esse chocolate? E esse aqui? Beleza! Temos um trato! Hum! Como fazer isso? Ah! Já sei! Olha só! Abra o caderno e coloque uma fita adesiva na borda da folha! Repita isso em toda a página! Em seguida, pegue uma esponja e corte em pedacinhos! Cole um pedaço em uma caneta marca-texto! Agora você tem uma borracha para limpar tudo o que escrever! Ninguém jamais saberá! Ei! Quer as respostas? Olha aqui! O que você tá fazendo? Espera! Prontinho! Ótimo! Valeu! Eu nunca conseguiria responder isso! O que está acontecendo aí? Oh! Nada, prof! Viu? Devo estar imaginando coisas! Foi por pouco! Ei! Me dá os chocolates! É um prazer fazer negócios com você! O que será que vem agora? Não tão rápido! Eu vou girar a roda! Onde ela vai parar? Ah! Um pequeno passarinho! Que adorável! Vamos lá! Sim, sim! Eu não sou muito boa com pinturas! Mas vou tentar! Ou você tem que imaginar que está no meio da natureza! Esse é o segredo! Esse vermelho será o ideal! Ah não! Que desastre! Só tá deixando pior! Olha minha mão! Só tem uma explicação pra isso! Sabotagem! Não! Olha o que você fez! Bem, se você não tivesse movido o papel... Veja isso! Isso é culpa minha? Ah! Não! Esperei! Esse ato de vandalismo desnecessário me deu uma ideia! Isso deve funcionar! Vou colocar um pouco de tinta preta aqui! E desenhar um pico! E desenhar um pico! E então as patinhas! Está começando a parecer um pássaro! Pronto! É um lindo passarinho! Com um pouco da sua ajuda! Isso é trapaça! Mas eu amei! Não ficou tão bom assim! Deixe-me ver! Se você insiste! Acho que temos claramente uma vencedora! Sim! Olá, rapazinho! Eu me sinto como uma princesa de desenho animado! Uou! Posso tocá-los? Show! Sai pra lá! Consiga ser os próprios passarinhos! Você se acha tão especial? Ok! Acho que devo começar esse trabalho! Hã? O que tem de errado com a minha caneta? Tá sem tinta! Ah, típico! Tudo bem! Sofia! Ei! Tá tudo bem, Luna! Minha caneta não tá funcionando! Me empresta uma! Sem problemas! Eu tenho a mais! Tá aqui em algum lugar! Ah, não é uma caneta! Espera! Hã? Como assim? Hum... Tem tanta coisa! Preciso ser mais organizada! Espera! Tive uma ideia! Já sei como manter minhas coisas bem arrumadas! Primeiro tenho que colocar esse elástico na minha pasta! Vou precisar de mais alguns! Agora posso guardar todas as minhas coisas assim! E tem mais espaço dentro! Fica tudo em um só lugar! É fácil de achar! Ficou bom, né? E aqui está a sua caneta! Ah, o quê? Ah, tá! Valeu! Ficou ótimo! Ai, eu tava tendo um sonho maravilhoso! Bora lá! Pode ver! Uau! Você é forte! Você malha? Algum problema? Não! Ei, isso é trapaça! Lete com isso! Vamos dar uma olhada! Oh, nossa! São minhas! Tudo que eu ganhei são dois pedaços de giz? Isso é muito decepcionante! Vou pegar eles também! Isso foi culpa sua! Olha o meu giz! A seguir, temos um cacho de uvas! Isso deve ser simples! Vamos lá! Esse vai ser moleza! Ah, acho que vou ter um problema! Isso não vai dar certo! Pare com desculpinhas! Eu adoro uvas! São tão suculentas! Eu poderia comer uvas o dia todo! Hum, que delícia! Você não acha? Ah, isso seria incrível! Estão ótimas! Hum, tem que fazer isso funcionar! Acho que tive uma ideia! Vou usar um estilete pra fazer raspas de giz! Vou deixar cair direto no papel, mais ou menos na forma de um triângulo! Aí vou usar o dedo para esfregar! Vou fazer uma forma oval com as raspas! Assim vou fazendo um triângulo, usando as formas ovais! Parecem uvas! Assim que terminar, vou soprar o resto do pó do giz! Agora vou contornar as uvas com uma caneta! Isso vai dar um delineado definido! Preciso ter cuidado pra não borrar as uvas! Não quero estragar agora! Vou fazer isso em todas elas! Isso realmente as destaca! Mas ainda não terminei! Vou usar a caneta branca pra destacar a luz! Vai dar uma aparência mais profissional! Agora é a vez da haste! Vou usar uma canetinha marrom pra isso! Uau, ficou ótimo! Ei Luna, vamos mostrar juntos em 1, 2, 3! Como ficou? Uau, o desenho do Cris ficou impressionante! Uau, ótimo trabalho! Mas o Cris é o vencedor! Eba, isso é incrível! Eu ganhei mesmo! Eu gostaria de agradecer a minha mãe! Uau, olha essas uvas! Vou saborear! Olha só, Luna! Que sorte a sua! Eu queria elas! Uh, agora eu me sinto mal! Eu só tenho uma solução pra isso! Luna! Eu quero que você fique com elas! Isso é uma pegadinha, né? Tudo bem! Deixem-me mostrar como resolver isso! Isso é tão chato! É melhor eu anotar isso! Pode ser que caia no teste! Vocês estão me acompanhando? Ok! Próximos passos! Ai, demais! Por que ela tá tornando isso tão difícil? Sério? Pode ser! Kate, qual é a graça? Tem uma maneira muito mais fácil de fazer isso! Veja, eu vou te mostrar esse truque! É o 80%, então vamos pegar o 8 de 90, e então vamos multiplicar por 9! Isso nos dá 72, que é a mesma resposta daqui! Você está brincando? É simples assim? Uau, assim é muito mais fácil! Vou riscar essas anotações aqui e fazer como a Kate mostrou! Ufa, que alívio! Ainda tem alguns minutos de recreio! O que significa que é hora de mastigar! Legal! Eu trouxe uns salsinhas também! Eu poderia comer açúcar o dia todo! Ah, deixa pra lá! Olá! Vamos guardar todas essas coisas? Tá bom! Se não tem outro jeito! Espero que tenham feito suas tarefas! Ela parece bem ocupada! Ela parece bem ocupada! Eu só preciso de uma mordidinha! Como é que é? Sem comida na sala! Eu só estava admirando! Onde eu estava? Como a Rose está fazendo isso? É genial! O velho truque da manga! Beleza! Isso deve segurar as pontas! Mas não dá pra fazer isso com o meu cupcake! Como eu faço pra escondê-lo? Será que a minha escova é a solução? Eu acho que dá pra tentar alguma coisa! O que foi? Shhh! Vou te mostrar um segredo! Tá pensando no que eu tô pensando? Saquei qual é a sua! Remova as cerdas da escova! E cole o cupcake na parte de cima! Lembra disso? Se você quebrar os palitos e colocá-los no bolinho... Fica como as cerdas! Tá vendo? Ela jamais vai suspeitar! Já tô salivando! O quê? Madison! Madison! Só tô penteando cabelo, senhorita! Viu? Deve estar na hora de trocar de óculos! Estou vendo cupcakes de novo! Bon appétit! Quem precisa de recreio quando se pode comer na aula? Bom trabalho, garota! Ok! Hora de girar de novo! Aê! Em que tema você acha que vai parar? Corações são nosso tema preferido! E temos os modelos perfeitos! Pronta! Um! Dois! Três! Já! Tão lindo! Ele é o dono do meu coração, sabe? E ele é tão lindo! Esse é o meu, Cris! O seu, Cris? Ele é meu! Não, é meu! Parece que estão se desentendendo! Bem, esse não vai prestar! Ele é meu! Eu vim primeiro! Ei! Não briguem, meninas! Fique longe do meu Cris! Não! Você é que precisa ficar longe! Ei! Não me resta outra escolha! Ei! Uf! A magia do unicórnio vai resolver esse impasse! Pois ela pode fazer praticamente tudo! Não é mais tão lindo, hein? Sinto muito, meninas! Ele é meu! Hã? Ele sempre foi assim! Onde é que eu estava com a cabeça? Hã? O sorriso dele está diferente! Onde é que eu estou com a cabeça? Onde é que eu estou com a cabeça? Ainda temos uma roleta para girar! Ah! É mesmo! Ei, Luna! Aquele é o Cris? Onde? Não tem nada ali além da paisagem! Haha! Boboca! Vou pegar isso aqui! Não vi ele! Onde? Minhas canetinhas sumiram! Oh, não! Ashley! Você pegou elas? Não! Nem vi! Será que ela está desconfiando de mim? Bem, isso não foi nada legal! Hora de fazer justiça com a magia do unicórnio! Tente roubar as coisas dela agora! Socorro! A Ashley está congelada? Oh! Essas canetinhas são minhas! Muito obrigada! Hora de trabalhar! Vamos desenhar corações, né? Para fazer um coração perfeito, desenhe um retângulo ao redor dele, assim! E passo listras usando uma régua! De cima até embaixo! Depois, listras curvadas no coração! Não é preciso usar régua nessa etapa! Podemos usar cores diferentes! Vou preencher essa lista com laranja! E depois usar verde e vermelho também! Faço um contorno mais escuro ao redor do coração! Vou usar um lápis! Vai ser suficiente! Agora faço os dois lados combinarem! Um sombreado aqui... E uso branco para dar um efeito de brilho! Agora uma moldura! Pronto! Adorei o resultado! Meu coração está pronto e é tridimensional! Ok! Pode descongelar! Mas eu não desenhei nada! Lição aprendida, acho! Vejo meu desenho! Você gostou? Ficou muito incrível, Luna! Muito legal! Desculpa pelo roubo! Tudo bem! Deixa pra lá! Pra mim? Obrigada! Oh! Agora sim! Mas eu fico com três! Preciso rosquear este parafuso! Hum! Isso não está funcionando! Não está girando! Você pode me ajudar, Jasmine? Bem, acho que sim! Isso vai ser épico! Hã? O que há de errado com isso? Veja isso! Uau! Era um desenho! Ei! O que está acontecendo? De quem são essas roupas? Estou bem! Uau! Pois é, né? Estamos lindos! Olhe lá! Olá, meus amores! Bem-vindos ao nosso desafio de desenho! Tô tão entediada! Agora, essa fórmula é uma das minhas favoritas! Finalmente! Tô caindo fora daqui! Ai, que bom que a aula acabou! Enfim, em casa! Que dia! Hora de relaxar! Bem-vindas ao programa! Querem participar de um jogo, senhoras? Ah, ok! Parece bom! Vocês não se arrependerão! Pressione o botão pra iniciar! Vamos nessa! Hã? O que tá acontecendo? Que lugar é esse? Hã? Espere! Você! O que tá fazendo aqui? Muahaha! Meu plano está funcionando! Qual é? É, encontrei! Preciso melhorar meu bronzeado! Como ele fez isso? E eu tenho algumas coisas pra vocês! Acho que vão gostar! Com certeza são pra iluminar a vida! O quê? Esse é algum tipo de piada? O que devo fazer com isso? Use sua iniciativa, Luna! É por isso que vou ser reprovada nos exames! Hum! Veja! Eu não estava esperando por isso! Parece um pouco empoeirada! Hum! Vou dar uma olhada rápida! Talvez apareça um gênio! O que foi isso? Quem me convocou? Olá? Mortal? Aham! Aí está você! O quê? Ela ganhou um gênio e eu apenas espalhito de fósforo? Por que você tá colocando a língua pra fora? Não tá me reconhecendo? Fala sério! Que tal agora, hein? Hã? Ah, certo! Agora tô vendo! Mas, Albert, você não deveria estar me concedendo um desejo? Ah, eu sou um genial! Não sou um gênio! Mas sim, eu experimento pra você! Oh, isso foi difícil! Vem, divirta-se! Não! Alfie! Volte aqui! Eu esperava que pudéssemos jantar juntos depois! Tchau, tchau! Eu vou ficar sozinha pra sempre! Mas pelo menos ele me deixou um presente! Não é um jantar romântico! Vou despejar o refri na tigela! Isso deve bastar! Agora pego a banana! Coloco uma extremidade no refri! Não acredito que tô fazendo isso! Acho que vou colocar a lâmpada na tigela! Parece tão tolo! Espere! E está vendo isso? Albert, você conseguiu de novo! Uau! Mas o que eu devo fazer com o fósforo? Tenho que explicar tudo pra você! Ele precisa de atrito! É tão simples! Por que não pensei nisso? Acho que tá com algum problema! Preciso encontrar outro emprego! Ensinar não é o meu forte! Você precisa riscar contra alguma coisa! Ah, entendi! Posso fazer isso? Não, nada ainda! Ok, fósforo agora, pessoal! Acenda! Quero dizer, você tá me deixando com raiva! Ah, consegui! Com a minha mente! Sou uma super heroína! Hã? Como isso é possível? É incrível! Eu tenho um bigode glorioso ou não? Muito bem, Luna! Muito impressionante! Estou orgulhoso de vocês! E o que temos aqui? E vi que você conheceu o Albert! Hum, preciso anunciar um resultado! Tô me sentindo generoso! Vocês duas ganharam! Toca aqui! Hum, tive uma boa ideia! Vamos tentar algo com números dessa vez! Tudo bem, não é necessidade de aplausos! Matemática? Achei que era pra ser um jogo! Não tenho certeza do que devemos fazer aqui! Tô me admirando e vocês estão arruinando o momento! Ele é grosseiro, não é? Tô pensando! Deve haver algo que possamos usar! Uh, isso pode ser útil! Nunca se pode errar com um livro de matemática! Talvez eu encontre a resposta nessas páginas! Hum, vamos ver! Não, isso não vai funcionar! Não tem um campo, nem vacas! Aqui está o que eu preciso! Sabia que esse livro não me decepcionaria! Tô com a minha caneta! É hora de começar a trabalhar! Vou começar com os números 1 e 2! 3 e 4 podem ir pra cá! Em seguida, preciso unir eles! Vou desenhar algumas linhas adicionais! E depois um grande e longo loop! Agora vamos aos toques finais! É um elefante bonito! E foi feito com números! Tem algo que a matemática não posso fazer? Tô muito orgulhosa! Sim, não importa! Espera um pouco! Essa é sua grande ideia! Posso superar isso! Estou prestes a explodir a sua mente! Vou desenhar duas formas rovais pequenas! Aí desenharei mais duas logo abaixo! Por fim, desenho as formas maiores na parte inferior da página! Uso um pouco de criatividade e desenho os pés! Parece que está sentado! Ah, não posso me esquecer das orelhas! Assim fica melhor! Agora vou acrescentar detalhes nos olhos! Isso fará uma diferença no produto final! Vou adicionar algumas linhas na tromba! Vai ficar muito bonito! E temos um elefante! Vou desenhar algumas unhas! E depois uma cauda bonita e ondulada! Chegou a hora de colorir! Uso preto para os olhos! Não quero estragar tudo agora! Esse cinza é perfeito pro corpo! Pronto! Já terminei! Ficou incrível! Isso sim é um elefante! Na verdade ficou muito bom! Mas não depende de nós! Ei! Estamos prontas! Vocês já terminaram? Uau! Não é adorável? Bravo, Luna! Mas onde são os números? Espere! O quê? Eu pensei que estávamos desenhando elefantes! Bem, temos uma vencedora! Parabéns! Muito obrigada! Gostaria de agradecer a minha mãe, meu pai e o meu cachorro Rover! Espero que estejam prontas para a próxima rodada! Espere! Vocês ouviram? Meu estômago está roncando! Eu sei como resolver isso! É hora de comer algo! Eu esperava que ele dissesse isso! Cadê a comida? Quer uma ajudinha? Tudo bem! Aqui está! Espero que vocês sejam gratas! Uau! Deu uma olhada nisso! São muitas opções! Quero o chocolate! E a banana! Onde são suas boas maneiras, senhorita? Bem, vou ficar com isso! Então é assim, hein? Tudo bem! Acho que vou ficar com isso! Não tão rápido! Você quebrou! Eu? A culpa é toda sua! O que eu vou fazer agora? Espere! Posso fazê-los funcionar! Quebro o chocolate! Em seguida, coloco os pedaços no pop-it! Quero que ele fique totalmente coberto! Derreto para que preencha todos os espaços! Agora preciso dos palitos! Coloco um pedaço em cada chocolate! Parecem pirulitos! Agora preciso esperar o chocolate endurecer! Hum, já estou com água na boca! Vou remover eles do pop-it! São tão pequenos e fofos! Não serão tão saborosos! Parece fazer festa na minha boca! Uau! Isso foi muito inteligente! Vou usar a tortilha! Abro ela sobre a mesa! E então pego o chocolate! Derreto para usar como uma pasta! Coloco a banana em cima e enrolo a tortilha! Mas ainda não terminei! Vou derreter o marshmallow e polvilhar com um pouco de coco! Em seguida, corto em fatias! É como um sushi doce! Coloco o chocolate por cima! Hum, parece muito bom! Não! Escolho o meu prato! Você sabe que o meu é melhor! Todos parecem deliciosos! Mal posso esperar para provar! Mal! Deu uma olhada nisso! Isso é difícil! Mas já tomei minha decisão! É um empate! Sim! Eu consegui! Hã? Pra onde ele foi? Ser um anfitrião carismático é um trabalho árduo! Agora, se vocês me derem licença! Ah, sim! Essa é a parte boa! Que bom aspecto e um aroma! Hum, aqui está o próximo desafio! É uma prova extremamente difícil! Uma prova? Mas eu não estudei! Felizmente, estou com meu telefone! Ah, é o que você pensa? Ah, ah... Mas, mas... Ah, isso é igual à escola! Regras são regras, eu acho! Mas as regras foram feitas para serem quebradas! Tive uma ótima ideia! Deu uma olhada nisso! Tem uma imagem de lápis no meu telefone! Vou aumentar o zoom e depois colocá-lo no meu estojo! Parece tão convincente! Ele não vai notar! Agora posso concluir o teste! E serei aprovada com louvor! Hum, eu nunca imaginaria isso! As provas são muito mais fáceis quando você cola! Isso não parece uma má ideia! Não acredito que estou prestes a fazer isso! Vou esconder meu celular nesse vaso! Sério? Tenho mais truques na manga! Não, não tenho! É difícil assistir a isso! Não vou desistir! Como estou? Por favor, pare! Não aguento mais! Hum, o que eu vou fazer? Espere, eu sei! Isso com certeza vai funcionar! Mas vou precisar de um caderno! Ah, tenho nessa gaveta! Isso é muito conveniente! Preciso ser rápida! Abro o caderno! Em seguida pego meu telefone e o coloco sobre a página! Aí embrulho em papel e assim fica camuflado! Preciso ser sorrateira! Tudo que tenho de fazer é virar meu telefone e ele desaparece! Como em um passe de mágica! Fique calma! Ele não suspeita de nada! Abaixem suas canetas! O tempo acabou! Tenho um bom pressentimento quanto a isso! Vamos ver como vocês saíram! Uau! Estou surpreso, Luna! Achei que você teria dificuldades! Tentei fazer o meu melhor! Mas o tempo acabou! Nunca fui reprovada em um exame antes! Tudo tem uma primeira vez! Mas isso facilita meu trabalho! A Luna venceu! Sou mais inteligente do que você! Muito bem, Luna! Ok! Estou pronta! Ah, sim! Claro! Não precisa passar muita maquiagem! Já sou naturalmente linda! Estou vendo! Vamos aplicar o batom! Espere! Estou recebendo uma chamada! E sério? Alô? Não pode ser! Ele fez o quê? Estou indo aí! É hora do show! Vamos lá! Ah, tá! Claro! Espera! Não posso sair assim! O que eu vou fazer agora? Ah, ei! Moça da maquiagem! Volta! Isso é um desastre! Vamos lá! Não deve ser tão difícil! Até agora tudo bem! Quem eu estou tentando enganar? Estou parecendo um palhaço! Ok! Vamos tentar de um jeito diferente! Tomara que dê certo! Aquelas aulas de yoga valeram a pena! Ah, sim! Eu sei! Vou buscar ela agora! Ah, não é o que parece! Mas o quê? Acho que vamos demorar um pouquinho! Estou tentando fazer minha maquiagem! Opa! Calma aí! Teve haver alguma coisa que eu posso fazer! Ótimo! Tem uma linha solta na minha jaqueta! Pera aí! Acho que podemos usar isso! Vale a pena tentar! O que você está fazendo? Vou esfregar a linha no batom! Quero cobrir a linha com ele! Agora vou criar um contorno ao redor dos lábios! Vamos fazer no lábio inferior! Depois vou preencher! Pronto! Finalizamos! Uau! Ficou incrível! Estou igual no pôster! Perfeito! Como assim o show já começou? A Mindy ainda está comigo! Vamos, vamos! Está na hora! Vamos lá! Eu me pergunto o que teremos dessa vez! Escolham o número... Três! Um! Três! Um! Não! Não vamos pegar um! Vamos fazer uma média! Dois! Ok! É justo! Número dois, mostre-se! Uau! Uma ovelha peludinha e fofa! O tempo começa a contar agora! Oh! Eu não tenho tempo pra isso! É melhor eu começar! Você acabou de roubar todas as canetas! O que é isso? Ai, credo! Você está aí com ciúmes! Claro! É isso! Está bem preciso! Observe e aprenda! Você gosta de mágica? Isso não é pra criancinhas? Prepare-se para se surpreender! Esse dinheiro é meu? Isso é tudo que você tem? É um pouco pequeno! Já sei! Como isso foi parar lá? Não estou reclamando! É exatamente o que eu preciso! Vou colocar a moeda no papel! Agora vou desenhar pequenos M's ao redor dela! Certo! Agora vou remover a moeda! Falta desenhar a carinha! Nada mal, hein? Ha! Eu só preciso adicionar alguns detalhes! E está pronto! É isso! O tempo acabou! Deixem-me ver o seu trabalho! Tcharam! Admita! Ficou adorável! Está ok! Ei! Onde você está indo? Volta aqui! Ha! Eu ganhei, né? Sim, Justin! Você ganhou! Uhul! Muito bem! O que vem agora? Oh! Isso é muito fofo! Hum! Olha só esses materiais de arte! Eles são tão legais! Olha! Eu ganhei a mesma coisa! Espere! Temos que girar a roleta! E... É azul! O que significa? Sem as mãos? Isso não faz sentido! Temos que fazer isso! Pincéis prontos! Sem as mãos! Eu tive uma ideia! Vou usar todas as cores! Afinal, é um unicórnio! Que a mágica comece! Vai parecer um pouco estranho no início! Eu só preciso confiar no processo! Minha mandíbula está ficando cansada! Sem mãos? Sem problemas! Oh! Não era bem isso que eu queria! As cores juntas parecem lama! E o seu? Estou adotando uma abordagem diferente! Essa coisa é difícil de controlar! Ufa! Certo! Continue! E quem precisa de academia com um treino desses? Acho que está ficando bonito! Olha essas listras! Eu consegui! E o resultado? Verdadeiramente magnífico, não? Ficou lindo! Como um arco-íris! Claro que deixa meu unicórnio com vergonha! Certamente ganhei essa rodada! Tocou o sinal! Preciso do apagador! Ah não! Me pegaram no flagra! Vou sair de mansinho! Espere aí, Madison! Já que você gosta de desenhar no quadro, pode resolver essa equação! Não tenho certeza! Kate! Me ajuda! Não me pergunte! Eu não sei! Sério, meninas? Deixem comigo! Vou mostrar a vocês! Basta usar os dedos! Os que você desenhou, quero dizer! Temos seis, sete, oito, nove e dez em cada dedo! Agora, onde está o sete? Bem aqui! E o oito é esse dedo! Agora, preencha também todos os números menores! Temos cinco dedos no total! Então, escrevemos os cinco aqui! E quantos dedos que sobraram? Três nessa mão e dois nessa! Multiplique-os e obteremos seis! E essa é a resposta! Uau! Eu não sabia que nossos dedos podiam fazer tanto! Bem, eu sou uma professora! Agora sente-se, por favor! Como essa linha ficou tão emaranhada? Uau! Vovó! Olha! Ah! Ah, não! Minha linha! Que bagunça! Não, 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 não! Minha arte está arruinada! Vovó! Olha o que sua linha fez! Espera! A linha! Claro! Já está na pintura mesmo! Vou fazer isso! Beleza! A tinta preta caiu na tela! E agora, mais alguns fios pintados de dourado! Vou colocar sobre a tela! E vou fazer mais aqui! Aqui vamos nós! Ao redor de toda a peça! Em seguida, vou precisar colar as pontas do fio não pintadas! Hora de puxar a tela! Aqui vamos nós! O fio está saindo! É uma obra de arte incrível que você criou! Você, certamente, é o melhor artista da vovó! E é a melhor pintura que eu já fiz! Tudo bem! Quem devo chamar? Kate! Por favor, venha até o 4! Eu com certeza sei resolver isso! Vou carregar o 3 até aqui! E o 4 vai pra cá! E eu termino com o 9 até o fim! Ah, sim! Sente-se, por favor! O que acabou de acontecer?